Quando todos te deixarem Eu estou aqui Mesmo você me abandonando, filho Estou a te ouvir Suas amizades te afastou Tanto da mim Eu lembro que nas madrugadas Você orava Dizendo, pai, estou aqui Eu lembro de quantas vezes A lágrima rodou Filho, por favor Volte ao primeiro amor Então volta a buscar como buscava Volta a orar como orava Volta a sorrir como sorria Quando sentia minha presença todo dia Volta a meditar na minha palavra Então deixa eu te usar Como eu usava Filho, eu quem falo contigo Volta a ser Meu íntimo amigo Volta a ser Volta a ser como era antes Volta a buscar a presença do Senhor Pra tua vida Volta até aquela comunhão que você tinha comigo Eu lembro de quantas vezes Eu lembro de quantas vezes Quando sentia minha presença do Senhor Quando sentia minha presença todo dia Volta a meditar na minha palavra Então deixa eu te usar Então deixa eu te usar Como eu usava Filho, eu quem falo contigo Volta a ser Meu íntimo amigo Então volta Então volta Então volta Volta a sorrir como sorria Quando sentia minha presença todo dia Filho, volta Filho, eu quem falo contigo Volta a ser Volta a ser Meu íntimo Amigo Então volta Volta a buscar como buscava Volta 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 a ser Meu íntimo Amigo